Oh, por contato com a natureza, com essa gente simples do sertão, faz um bem danado a alma e o coração da gente Eu gosto de vir muito pra aqui porque aqui é uma região muito maravilhosa É a localidade de Boa Esperança no município de Cariré E a gente se depara aqui com muita gente valiosa Região simples, fúrtica ainda E a gente está visualizando essa casinha aqui, olha aí O jeitinho dela Tem até um cidadão ali na porta cantando, rapaz Fala-me Nossa Senhora, Senhora da Constituição Quem casa com mulher magra, tem sola por centurão Quem casa com mulher gorda, tem gordura por feijão Oh, rapaz, tem a cara do nosso sertão As pessoas sempre cheias de vida E aqui diante dessa casinha aqui que está sendo construída Aqui no distrito de Boa Esperança, aqui no município de Cariré É o seu Moisés Alves Seu Moisés, bom dia, seu Moisés Bom dia Seu Moisés, você construindo essa sua casinha, rapaz Já está dando tudo certo, vai dar para concluir direitinho? Ah, está certo Essa casinha já tinha sido construída Você está dando uma recuperada nela, é, seu Moisés? É uma coxadinha de lado, né? Ah, é uma espécie de alpendre, né? É, para eu botar um guardão mil, feijão, coisas, né? O senhor planta muito? O senhor cultiva muito aqui na roça? Eu planto um berlito Berlito, né? O senhor ainda tem esse quintalzinho aqui, não é, meu amigo? Tem quintal de palito, tem até o juju aí, comendo juju Ah, o jumentinho aqui E o profissional que está aqui em cima é do bom mesmo? É, viu? É, é um carpinteiro, né? É, viu? Você faz de tudo, faz a casa de type, faz porta, faz janela É, viu? Faz tudo, né? Fazer tudo, né? Dando certo e vai se fazendo, né? Dando certo e vai se fazendo, né? E Moisés há quantos anos mora aqui na região de Boa Esperança? Rapaz, está aqui em cruzando, eu desde a idade de nove anos que eu cheguei aqui na Boa Esperança As suas raízes, você é filho de onde? Eu sou da Zalma, nasci na Zalma Ah, na Zalma, aqui bem pertinho, não dá nem meia légua não, não dá daqui Não dá, não, dá dois quilômetros, não é, Pati? Aqui é melhor do que a Zalma, senhor Moisés? É, porque a gente está com a Zalma que mora aqui, lá que não dá bom, os vizinhos tudo bons, né? É Graças a Deus, é bom demais A vida é dificultosa, mas a gente feliz da vida vai dando tudo certo, vai? Tudo dá certo, né? Tudo dá certo, né, senhor Moisés? Está bom, vamos mostrar aqui, olha aí, essa casinha valiosa, aqui do seu Moisés Aqui no distrito de Boa Esperança, Cariré A região ainda que não tem saneamento, ainda não tem ruas calçamentadas A dali pra frente já está calçamentada, mas ainda tem muitas ruas porque o distrito Aqui cresce em ritmo acelerado, eu tenho notado que o município de Cariré tem várias localidades E crescendo mesmo em ritmo acelerado, olha aí É muito bom, isso é muito bom mostrar essa região maravilhosa Aqui de Boa Esperança, Cariré E a casa do seu Moisés E essa aqui que está construindo, é outra casa? É, sim Ah, beleza Rapaz, para adquirir um terreno desse aí, como é que se faz? É complicado, hein? Tem que comprar, o dono dá para você construir casa de type, como é que é? Aqui eu pedi o dono, mas o cara adquiriu um terreno desse, é caro, o cara paga muito caro É caro Você está fazendo sozinho a casa, é o jeito, né? Sozinho Dando no começo, né meu amigo? É o começo Ninguém tem condição de fazer um tijolo, o povo tem que se tirar de toda maneira, né? Madeira que tem a vontade aqui na região? É escasso É escasso também, né? É escasso, o medo tem que andar muito É, é isso mesmo, quem não mete os peitos não vai parar a faca, não é meu amigo? Olha assim, ó Aí, só mostrar aqui a região do Cariré, essa gente maravilhosa aqui do distrito de Boa Esperança Só para a gente fazer esse registro, para a gente revitalizar as coisas do passado Porque no sertão de Sobral a realidade era assim também hoje um tanto modificada Dado que a cidade cresceu muito, mas a gente tem a felicidade ainda de cruzar essa gente Aqui no distrito de Boa Esperança, no Cariré E aí Obrigado.